A contratação de equipes e profissionais terceirizados vem ganhando força no campo com o desenvolvimento do mercado agropecuário nos últimos anos. O setor foi um dos mercados de maior crescimento da GI BPO, unidade responsável pela terceirização de processos de negócios da multinacional GI Group. Vamos então ao vivo falar com o gerente da divisão de negócios, Denivaldo Gomes. Olá, Denivaldo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Denivaldo, me diz uma coisa. Muito bom a gente falar nas quartas-feiras sobre carreiras e oportunidades. E esse quadro realmente sempre nos revigora com essa pujança e esse crescimento para o setor. E, claro, indo nessa linha, a gente tem também o entendimento que para os terceirizados as oportunidades no campo também crescem. É o que vocês observaram num levantamento recente? Perfeito. Esse crescimento em 2019, ele passou de 25% e essa relação, ela está, o crescimento, mesmo nesse momento que nós estamos de pandemia, e ela está também fazendo um crescimento bem forte e os profissionais estão se profissionalizando e especializando cada vez mais nesse setor. Quais áreas, por exemplo, vocês têm visto uma grande procura, agroindústria ou alguns serviços em especial que vocês têm visto essa demanda crescente pelo terceirizado? Os setores são vários, do setor agro. Então, assim, os profissionais que eles estão procurando esses setores de especialidades são produtores, sementes, implementos agrícolas, empresas de transformação e fazem efetivamente o ciclo todo do setor agro, desde o plantio até a produção desses produtos que vão até o mercado. Denevaldo, tem algum perfil, o que você vem observando desse profissional demandado pelo setor agro, claro, dentro das suas especificidades, das suas mais variadas áreas aí, onde há a possibilidade de um novo emprego? São vários os perfis, analista de campo, técnicos agrícolas, tratoristas, engenheiros agrônomos, técnicos da segurança do trabalho, que é uma preocupação muito grande das empresas do setor agro, médicos do trabalho, enfermeiro, assistentes de laboratório, mecânicos de manutenção, porque as máquinas agrícolas não podem parar, é um setor 24 por 7. analistas de dados, engenheiros de dados, essas são as demandas dos profissionais que estão sendo buscados com uma frequência muito grande pelo setor. Você trouxe um elemento agora super importante para a nossa conversa, que é a questão dos analistas de dados, gestores de dados, muitas companhias vêm com um olhar mais atento sobre esse profissional, inclusive entre os rankings dos mais procurados, está muito esse perfil profissional, né? No que eles podem vir a complementar com o uso de tecnologia, com o uso mais assertivo no desenvolvimento do negócio, a partir de dados aí consolidados? A análise de dados do setor agro, ele é muito importante, porque é onde tem tomadas de decisões que possam, efetivamente, tornar a produtividade maior e a busca desses dados precisos, eles fazem com que, tanto a parte de safristas, a parte de plantio, a parte de colita, nos talhões, eles são dados importantes e precisos para efetuar no momento certo, na hora certa. Então, esses analistas de dados, engenheiros de dados que tratam essas informações são imprescindíveis hoje neste setor, porque errar é quase que uma situação inaceitável. Então, assim, a assertividade tem que ser grande e esta análise de dados é fundamental para essa produtividade do setor agro. Perfeito, Denivaldo, muito obrigada, viu, por dividir aqui com a gente todo esse espaço e a gente se vê e se fala em outras oportunidades. Obrigada. Excelente, estarei à disposição. Obrigado. Obrigada.